Para um bom resultado do Flamengo, o que você falasse do jogo, da tua volta ao time titular, mas o resultado acabou não acontecendo, lógico, do jeito que você imaginava? É difícil avaliar uma atuação individual, porque o coletivo não foi aquilo que a gente esperava. Acho que eu joguei bem, cumpri a função que o professor me pediu, mas não adianta de nada se a gente não sai com o resultado que queremos. E o gol do Heller, ali anulado, você chegou a ver alguma coisa? Você tem uma avaliação sobre esse lance? Não, eu estava atrás dele, para mim foi gol normal, não sei também a rapidez do lance, para mim foi gol legal, mas eu não sei o que o juiz alegou ali, a gente até conversou com um assistente lá, ele também disse que não viu nada. É, é isso.